Rei no estádio, menino Lange. Tá preparado, meu querido? Deu ruim, viu? Deu ruim. Ó, vou falar pra você esse negócio que eu nunca fiz, não. Tomei aí! Cadê a coroa? Tem que pegar a coroa amarela. Beleza, tô com o cara da mão traseira. O cara também tá. Tem um cara que também tá com coroa. Que coroa não. Tem tração traseira. Olá, pessoal. Tá com o Evo, tá com o Evo. Pega o Evo. Como que eu vou pegar o Evo se eu não consigo nem andar com o meu carro direito? Mano, como é que o estádio parece tá tendo um show do... Sei lá, mano. É o Timberlake. Mano, vai dar não, velho. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Parece que o estádio ele tá com... Tava tendo um show sertanejo aqui, mano. Não, é aquele Lulapalooza lá, ó. É, tipo isso que... Lulapalooza não. Qual que foi aquele show que os cara roubou a... Ué? Ué, velho. Eu tô no seu time, não tô no seu time. Ah, quer cada um possível, velho. É time não, foi. Cada um possível. Você parece burro! Galera, ali em cima, do lado direito ali, você dá uma... Você vê quem tá mais tempo com a coroa. Que s... Eu não tenho que entender mais nada dessa miséria. Olha aí, velho. Eu só fico rodando, igual a gente da com a Chirica doida aqui, ó, bêbada. Ai, quase que o cara me pega. Quase que o cara me pega. Mano, não vai dar pra me brincar com essa miséria, não. Calma! Mano, eu tô... Eu vou pular pra cima do cara. Vai lá, mano. Uou! Ah, eu tô triste. Eu vou ganhar, menino Lodi, pra nós? Ah, eu tô triste, porque eu vou... Eu vou fazer o jogo tudo com esse carro aqui, não vou conseguir fazer um ponto, velho. Nossa, é mesmo... Opa! Mano, eu já tô um minuto e vinte e alguma com um minuto e trinta com a coroa. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Não, velho. Não consigo atolar o carro, velho. Olha aí. Olha que carro que você pegou. Eu peguei o Bonnie Shake, que é um top pra caramba, um classe A, pra fazer isso aqui. Só que ele tá turnado, eu não sei pra quê. É, o outro tá com... Parou. O cara fica reta, ele fica rodando. Virou Blade agora, velho. O bom que ele adora... Ah, eu passei aqui, não. Pera aí. Tem uma M5 ali também, tudo azulado, estranho. Eu não vou jogar isso aqui mais, velho. Eu queria também na tua tela. Não, velho, não dá, velho. O cara tá ficando sem como trocar de carro, não, nessa merda. Eu acho que na próxima rodada dá. Ou será que não? Ai! Dei de cara com o Nico, velho. O cara pegou, o cara pegou aqui. O Nico, o Nico, o Nico. Iiiiiiii! Vou não. O boss lá, você tem que pegar o dele, tem que pegar o dele. Me ajuda aqui, pô. Nossa. Vou pegar do Nico de volta. Peguei do Nico de volta. Aí, velho. Eu tô 2 e... Não consigo andar, cara. Eu tô 2 e 40, 2 e 50. O cara tá 2 e 20 ali, né? O boss é Hércules, né? É isso mesmo. Ah, o Evo pegou. O Evo pegou dele. Mano, eu não consigo andar, velho. Ah, mas tá tão ruim assim. Tá horrível. O carro não anda. Ah, eu passei aqui. Ai! Pegou! Peguei e rodei. Peguei e rodei. Peguei e rodei e vazei. Peguei e rodei e vazei. Ah, peguei não. Vem cá! Não, sai daqui, velho. Deixa eu correr. Pera, não posso ficar mais. Não, pera, pera. É o Evo que tá lá, ó. Então é de boa. O cara vai me pegar aqui, ó. O cara pegou? Não, vai me pegar. Pegou. Pegou. O Evo. Não, tá o Evo e o Ajin lá, ó. O Ajin, ó. É, não. De boa. Tá indo pra tração traseira. Entre aspas eu tô de boa. Tem dois caras com tração traseira aí. O cara vem no negócio do estádio com tração traseira. Tá, mas a gente não sabia, né? Não, o cara é burro. Peguei ele ainda, velho. Pegou de novo? Peguei. Agora eu vou ganhar essa... Não vou ganhar merda nenhuma. Ah, mas tenta ficar o máximo de tempo, mano. Ah, como, filho? Tem jeito não. Eu tô de boa. Ah, é lógico. Tá de boa. Tá com três minutos aí, ó. Três minutos e seis ali, ó. Olha lá, velho. Olha lá, eu rodando, eu rodando aqui, ó. O Evo... O Evo que não pode pegar, mano. Se o Evo pegar, já era. Mano, o cara conseguiu ficar com zero ali, velho. Tá pior do que eu. Peguei não. Peguei não. Eu não quis pegar. Aham. Não quis pegar, tu é um. Poxa, eu não quero. Tá vendo? Tu dá uma chance pro cara. Humilde. Se você é humilde, o cara não é humilde. Olha lá. Pegamos no primeiro lugar. Pega-pega de bandeira, galera. Pega-pega de bandeira. Nossa. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Eita, lotou, hein. Lotou, hein. Pega-pega de bandeira no estádio Roraio. Lloyd, vai ser tudo no estádio. Não queria te contar não, tá? E o Lloyd vai ficar... Você vai ficar só rodando. Ah, tá. Entendi. Você pega a bandeira. Leva lá. Qual é a minha? Eu não sei. Pera aí, era pra me ter pego. Ué, mano. Tô entendendo é nada nessa miséria aqui. Pera aí que eu também não entendi não. Pera aí. Ah, peguei, peguei. É por baixo, é por baixo. Eu achei que era por cima. Olha, eu tô com a bandeira. A bandeira tá... A bandeira fica em cima do Carmelo, Lloyd. Não me diga. Pegar e entregar na área de pontuação rosa aqui, pô. Que desgrama, velho. Entreguei uma, entreguei uma, entreguei uma. Caramba, velho. Sabe daqui, meu. Vem cá, vem. Ai, ai. Vou pegar. Vou entregar mais uma. Mano, isso aqui eu acho que é se possível. Ah. Você pega... Eu me lasco nisso. Eu não vou conseguir fazer um ponto nisso aqui. É, se possível. Você pega várias cores de bandeira e entrega em um determinado lugar, entendeu? Eu tô com 230 pontos. Eu tô com 230 pontos. Ah, entreguei a laranja. Vou pegar a azul aqui. Eu não consigo andar, velho. Olha, o carro tá tão deslizante. Tá, velho. Tá deslizando. Tá com melhor de drift essa miséria aqui, eu acho, velho. Nossa senhora. Ah, grama. Pelo deslizante aí que eu faço o quê? Aí. Ah, mano. Entreguei. Eu não consegui nem pegar o negócio. Eu tô com 10 pontos, beleza. Pelo menos eu tô com 0. Aí, velho. Eu peguei na sua frente a bandeira. Meu carro não sai do lugar, velho. Eu não quero jogar isso aqui mais não, mano. Eu não tô me divertindo com isso daqui, velho. Calma, calma, velho. Calma, só tem mais uma. Posso me enganar? Agora o jogo é só seu agora? Comprou o meu e o seu também agora? Uai. Uai. Estamos em equipe. Nós somos amigos. Grande equipe aqui não. Amigo de negócio é amigo que é. Olha lá. Vou pegar ali o azul, ó. Sai daqui, seu cachorro. Não, atrapalha os caras pelo menos. Ah, atrapalha. Olha lá, velho. Olha aí. Eu tô com 560. 560 pontos. O problema é seu. Eu sou o game profissional das bandeiras. É, eu vou entregar. Vou entregar uma pelo menos, eu acho. Não me entregou nenhuma. Não, não. Não, Ander. Você quer que eu entrego o quê, cara? Tá me sentindo sedex pra cá, do? Olha você aqui, ó. Me dá essa bandeira aí. Não. Me dá essa bandeira aí. Não. Me dá essa bandeira aí. Não. Eu não consigo virar o carro, velho. Me dá essa bandeira. Me dá essa bandeira. Sai daqui, sai daqui. Deu sorte. Deu sorte que eu peguei um azul. Deu sorte, deu sorte que eu ia pegar a sua bandeira laranja. Mano, meu carro não para de deslizar. Vou entregar isso aqui ainda, não é possível. Você já entregou quantos? Duos agora. Ah, não tô em último pelo menos. Não, é lógico, velho. Dá pra ler, meu irmão. Que é piloto. Ah, você catou, mas ele vai catar, velho. Ah, não. O cara catou, o cara catou, o cara catou. Bem feito, bem feito. Mas eu vou catar dele. O que que eu faço aqui agora? Olha lá, velho. Fico deslizando. Se você errar pra mim, eu vou estar rodando o mapa aí. Olha, mas quando eu... Ah, o cara catou a minha bandeira, velho. Nossa, mano. Eu não tô satisfeito com isso aqui não, velho. Na moral. É triste. Uiii. Eu dei um molezinho aqui, mano. Eu fiquei um tempinho sem pegar nada. Tem que ficar ligeiro. É, o cara tá chegando, mas... 790. O cara tá chegando, Lorde. Eu tô com 790 e o cara com 670, velho. Corre! Que é o burro que pega um carro de triste pra vir na grama, velho. Não, você não sabia que ia ser na grama, mas você também deu mole. Não, eu não sei. Eu sabia que ia ser negócio. Tem que pegar carro. É, é, é. Mas o negócio não deu o negócio certo. Negócio. Entendi. Vocês entenderam? Entendi. Pô, mano, agora eu não tô vendo bandeira mais nenhuma. A bandeira tá com todo mundo, mano. Ai. É, porque você tem que pegar a bandeira da pessoa, ó. Tá uma bandeira azul ali. Eu vou pegar ela agora. Vou pegar. Peguei a laranja. Peguei a laranja. Peguei a laranja. Peguei a laranja. É, play play. 30 segundos, Lorde. Eu tô empurrando ainda, velho. Não dá, olha lá. Cadê a bandeira? Mano, o cara tá chegando na bandeira, velho. Mil, 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 mil. Mil, 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 mil. Mil, 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 mil. Mil, mil, mil. Mil, Lorde, olha lá, ó. Olha lá em cima lá na direita, lá. Milzão. O problema é seu. Tenta pegar mais esse? Mil e dez. Vai, vai, Lorde. Vou entregar pra mim mais uma, mais uma. Não vai dar pra entregar aqui, ó. Não roda, não. Ah, podia querer entregar essa aqui. Será que dá tempo de entregar? Ah, entreguei. Entreguei, entreguei, entreguei. Nossa, joguei demais! Joguei muito, pô. Tô jogando muito, velho. Isso aqui, velho. Mil cento e dez, velho. Você dá sorte que meu carro vai somar na verdade. Cadê o Lorde? 340, né? Vou correr. Ele é o zumbi. O que vai correr? Você tem que pegar ele ou burro. Lógico que não é infectado, bicho. Infectado, o cara não pode pegar a gente. Ah, ele tem que... É tipo o zumbi, pô. Tem que correr dele. O infectado é o... Oh! O Nicky. Vai, e aí você não vai pegar ninguém. Aí você vai ficar infectado pra cima. Ah, aí eu vou perder. Aí você vai virar um zumbi. Aí o jogo... Não, aí o jogo me trola. Zumbi Lloyd. Aqui, ó. Ih, olha ele aqui, ó. Ih. Ah, ele tá sua traseira. Tadinho, tá como assim. Ih, vai pegar ninguém então, coitado. Olha ele aqui, coitado. Olha, olha, olha ele aqui, ó. Ele é infectado. E se eu fosse tu, eu deixava... Eu pegava, eu deixava ele te pegar pra você poder pegar todo mundo. É, sacanagem. Vou ser humilde, vou ser humilde. Vou deixar ele me pegar. O vídeo vai fazer isso. Vou, vou, vou. Ah lá, ele me pegou. Corre, negada! Agora você pega... Não, agora lascou. Vou ser humilde. Senão ele iria pegar ninguém, galera. É, ajuda ele aí. Só ele for arrombado. A sala vem atrás de mim se arrombado. Mas eu tô te procurando mesmo. Arrombado, sai pra lá. Deixa eu me divertir um pouquinho. Aí pegaram o outro. Ai! Nossa senhora. Deu mais sorte. Cagão. Ai meu filho, aqui é piloto. Aí meu carro só fica rodando, meu. Meu Deus. Falou seus otários! Tira aqui de novo. O cara... Os caras... Os caras tá ligeiro, Laird. Lógico, esse cara não é bobo. Ô Laird, eu vou ter que te pegar. Não vai ter jeito, velho. Não, vai pra lá, velho. Porque tá difícil, velho. Nós tem que ganhar. Vai adiantar alguma coisa de me pegar? Você ajuda. Ajudar como? Meu carro não roda. Não anda, só roda. Pegaram? Ó, o cara tá pegando e eu não tô, velho. Vou pegar esse Ibot. Ah, tem um carinha aqui embaixo. O cara tá jogando melhor do que eu, tá? Eu tô conseguindo sobreviver, velho. Daqui a pouco você ganha. Não, não vou ganhar não, porque olha lá. Mas tem que tá todo mundo. Tem que ficar atrás... Ai, Jesus, ele aqui. Mano, eu tô ruim. Meu Deus do céu. Eu não peguei ninguém ainda, não peguei ninguém ainda. Não pegou ninguém. Ninguém, velho. É um fracassado. Meu Deus. Ai, volta só... Volta só o Evo e mais um. É, ó. Eu tô atrás do Evo. Eu tô atrás do Evo. Você foi infectado? Meu Deus, eu não. Então falta o Evo e você, o Evo. Pois é, o Evo. Meu Deus, eu não consigo ver ninguém no mapa. Meu Deus, mano. Fizeram esse Lulapalooza aqui, velho. É. Que que tá errado, tá? Pegar a pulseira. Tem que devolver a pulseira aí, velho. Pelo amor de Deus. O Evo só tá dando a volta. Deixa ele aqui. Vem cá, Evo. Ai, não. Olha, eu tô ficando tempão, rapaz. Eu achei... Ah, o cara aqui... Nossa! É porque o meu carro também não tá bom, Lloyd. Agora que eu tô vendo que o meu carro também não tá bom. É, né? É, uai. Agora eu tô vendo que o meu carro tá legal. Porque eu tô fazendo só uma coisa. Olha lá, o cara tá dando... Tá dando minholé bonito, mano. Ai, caramba. Eu vou ganhar, mas vai ganhar aí. O cara vai ganhar, velho. Não é possível, velho. Vai, Lloyd. Cara, ele bate. Ele é horroroso. Ele bate. Eu sou mais horroroso ainda. Ai, agora deu ruim. Agora deu ruim. Pegou. 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 Infecção... Terminou. Só que agora a gente vai ver o tempo ali, ó. Eu fiquei muito tempo. Eu e o cara 3 e 5, ó. Eu fiquei de 0 e 38 porque eu deixei o cara me pegar. O que que acontece? Eu não sei o que acontece. Acabou, eu acho. Não, acho que vai ter a outra rodada, não? Não, acho que são só 3 rodadas. É. Só 3 rodadas. Acabou. Teve vencedor, não é? É, não entendi, não. Já vai começar pra outra aí, ó. Oxi. Deixa o like aí, inscreve no canal, é nóis. Acabou. Não sei quem ganhou, não. Tchau, tchau.